Música Fala galera da net, calado falando, e aí pessoal, tudo bom? Episódio 30, menininho, safadinhos, duradinhos, chegamos no episódio 30 do Engenho de Minecraft Nossa senhora, que série gigante, meu Deus do céu, tá ficando épicamente épica E eu estou aqui atrás do meu sistema de craft, eu tenho 5 meses que ainda não sabem o que fazer E a gente não vai deixar isso ficar assim Agora, antes de mais nada, eu quero dizer a vocês o seguinte, pessoal, eu fiz uma mudança aqui Ah, menininho, safadinhos, uma mudança danada Eu tirei o meu teleporte pipe, que funciona bem, mas é um item caro Tanto que ele está ali, ó Se vocês olharem aqui agora, verão que eu tenho 0 itens conectados Tá certo? E se eu vir aqui no meu request pipe, vocês vão ver que eu tenho guardados aqui ainda Cadê, cadê, cadê? Aqui é 6 Por que 6? Porque meu baú manda ficar 1 Na verdade tem um 7, craft tem 8, muito bem, guardei ele lá Porque eu descobri o seguinte, e a query funcionando que nem o miolo do Vitão É isso, o meu miolo do Vitão funciona muito E a query também, olha pra ele, olha que coisa linda Fantástico, fantástico, menininho Olha, tudo minério indo pra ele derreter É o que eu acho Ah não, ali é o, eita meu Deus, que derreteu Aqui é o que faz, é, ali é o que faz a, scrap Aí ó, encheu, aí agora veio pra cá Aí eles estão indo pra cá pro primeiro baú Que vai encher, se Deus quiser, ou não Não, já encheu E foi suficiente Quando aqui não dá, eu já vi isso acontecer Eles mandam pra cá pro segundo Eu tô pensando em inverter isso aqui mais na frente Ou então botar uma maneira de vir mais coisa pra cá Pra poder encher de cá também Mas tudo bem, isso fica pra outra oportunidade Então o que eu queria mostrar pra vocês Eu não vou cavocar aqui, tá Porque vai muito longe ainda Mas o que acontece Eu descobri, por exemplo Que eu vou colocando, né É... Não, vocês merecem Vocês... É fogo, aí, 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 aí Vocês queimam meu juízo Mas eu vou fazer Eu vou fazer porque você merece Senão eu não faria não Mas eu vou fazer Mas não merecia não, mas eu vou fazer Mas não merecia Mas eu vou fazer É... Vamos lá Deixa eu ver se é assim que faz Claro que não, calado meu filho Não faça isso, Jumentildo Você vai fazer aqui Pronto 64 tá bom 64 Então eu só tenho um basic logística Ah, meu Deus do céu Se é possível que você não tenha mais basic logística aqui Deixa eu ver Tenho aqui Então deixa eu pegar mais... Mais três Deixa eles chegarem aqui Opa, já chegou Pronto Vamos lá fora rapidamente Rápido Que eu vou explicar a vocês Uma coisinha legal Legal, legal Que eu descobri aí É... Na verdade descobri não Eu aprendi Mas... Não... Deixa eu dormir E eu vou dizer a vocês com quem eu aprendi Não, eu vou dizer antes de dormir Não, eu vou não Quando eu acordar Eu digo com quem foi que eu aprendi Então deixa eu dormir E eu já volto, galera Mais rápido que eu imaginava Amanheceu Foi menos de um segundo Impressionante Que noite rápida essa Porque já tava amanhecendo E eu não sabia Mas vamos lá Aprendi com o José Rob Jr Assistindo o vídeo dele Aqui a gente tem Então vamos lá Vamos supor que eu esteja aqui Tá certo? Então veja só Eu vou colocar um Não Não vai colocar nada Você vai colocar isso daqui Vamos lá, aqui Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito Nove, dez, onze Doze, treze, quatorze Quinze, dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Não precisa contar não Tem sessenta e quatro Até ficar quatorze Ô meu filho Você é um rapaz inteligente Você não precisa ser assim Ó, vinte e nove Que linda dá, não dá? Olha, o verde, tá vendo? Tá se conectando com o outro, né? Beleza Não tem problema Aqui já tá Não tá? Pera aí Verdinho Lindo E eu tenho Já sabe quando eu chegar em quatorze Que eu coloquei cinquenta, né? Então eu vou parar no quinze Que vai ser o quarenta e nove Não, eu vou até o cinquenta Pronto Significa que aqui eu tenho cinquenta De distância Que acontece Vermelho Ele não pega Agora No quarenta e nove Ele fica verde Não é isso? Vocês viram que ele não pega no vermelho Beleza Então Ele não pegou aqui, não é isso? Vamos partir aqui E vamos Colocar aqui mais stone Ora Encalado Então range máxima é cinquenta Não, galera É não É não Sabe por que não é não? Por que não é? Por que não é? Porque o cara que fez esse mod Rapaz O cara O buildcraft é uma coisa linda Maravilhosa E eu vou mostrar a vocês Eu vou mostrar a vocês Bem muito Eu faço questão Até esse trabalho Deixou o vídeo um pouquinho mais longo Olha Ainda botei mais Pronto Aqui está vermelho Não tem problema Se no exato ponto quarenta e nove Eu colocar um desse daqui Ele não faz nada Sabe por que não faz nada? Porque tem que ser aqui No quarenta e oito Não, não é no quarenta e oito Olha aí Agora a gente vai descobrir juntos Que fail Então acho que é aqui Não, na verdade Eu tenho que dividir mais Galera Então veja só Vamos dizer Eu botei Vou botar Sei lá Vou botar aqui Certo? E Aqui eu boto outro Pronto Tudo verdinho Tudo verdinho Tá vendo? Basta eu colocar Vamos dizer A cada cinquenta três Entendeu? E aí Tudo verdinho Eles se comunicam Entenderam? Então foi isso que eu fiz Foi isso que eu vi Agora Você não precisou ver isso aqui Eu vou fazer de volta Eu já volto Pronto Galera Já recolhi E a outra coisa Foi a seguinte Gente Vamos aqui embaixo Vou ensinar aqui Algumas coisas Pera aí Vamos ensinar Recarrega Muito bem Vamos lá Eu quero ensinar aqui Algumas coisas Cadê aqui? Pera aí O que é que eu tenho aqui? Sim, eu tenho que botar Minha PR lá Tá aqui o craft Beleza Cadê a minha ranch? Tá aqui Beleza Deixa eu botar isso aqui Que é o que eu preciso Certo Certo Vamos ensinar aqui A meu sistema Fazer algumas coisas Essa daqui Primeiramente Eu quero ensinar Ela a fazer O stone pipe Porque é um cano Que eu uso bastante Não Tá louco Certo Deixa eu ver se eu não quebrei nada aqui Beleza Ensinei o stone pipe Cadê a minha alquimic bag Cadê a minha alquimic bag? Agora eu quero ensinar a fazer Eu acho que é esse E esse A bronze gear Não, não quero não Porque eu tô sem bronze Caraca, eu só tenho 3 de bronze Só isso Não é problema Vamos pegar mais bronze Rapidamente rápido Aqui Bronze, 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 bronze Cadê você meu filho? Aqui Pronto Request successful Tranquilo 48,3 Deve estar 51 A não ser que algum Tenha caído aqui dentro Não tenha tirado a tempo Vamos descobrir agora Tranquilo Pronto Vamos ensinar aqui A fazer Esse daqui Vai aprender a fazer A Eu acho que é assim Será? Bronze gear É isso aí Importa Beleza A outra coisa Que eu quero ensinar Eles a fazerem É o seguinte É Eu já ensinei Gun of the gear É Não sei se eu preciso ensinar A fazer team gear Eu vou ensinar A fazer team gear Eu vou ensinar Porque Também se usa E aí eu fico Com quase todas As gears já ensinadas Beleza Deixa eu ver Se eu não ensinei mesmo Para não ter Opa Ó Será que vai agora? Vamos ver aqui Não De novo Ah Tudo bem Vamos aqui Cadê As gears Não Wooden Stone Iron Golden E Ah Blá 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 Esqueci o nome dela agora Bronze Muito bem Menininho Tá louco Certo E aqui A gente vai importar O recipe E vamos ter agora Team gear também Beleza Beleza Esses dois aqui Vão ser uma coisinha Que eu vou precisar fazer O que é que é galera Eu aprendi Na Eu aprendi Aprendi Não Vamos fazer logo Aqui que eu já estou aqui Para não estar andando para cima e para baixo Não doido Eu aprendi a usar isso aqui Tá O termionic Ok Só que Para acessar o TN1 Que eu vou precisar De um tipo de motor Que está aqui guardadinho Vamos lá Pegar ele Que eu vou precisar dele Que eu preciso de energia Cadê Cadê meus motores Você já deve ter visto Está acontecendo isso demais De eu não ver as coisas E vocês verem Aí Tá aqui Pronto Eu vou pedir Esse daqui E vou pedir aqui 4 desse daqui Só que tem um Deixa eu pegar aqui logo os 4 Tem um probleminha Sabe o que é? É porque Na verdade eu tenho Dois motores desse aqui Só que como eu mandei Sai daí danado Como eu mandei ele Só tirar Deixar um item Que por sinal Eu até quero ver Se eu consigo mudar isso Pera aí Consigo não Vai Vem pra cá meu filho Pronto Eu tenho carvão Normal Tem demais até Beleza E como é que está aqui? Cada vez mais cheio Tudo bem Vamos lá Eu vou criar um ar aqui embaixo Certo? Para produzir algumas coisas Que eu vou precisar Quer dizer Eu posso botar isso aqui embaixo Posso botar isso lá em cima Eu posso botar aqui embaixo Bom Mas vamos logo começar aqui Então com essa parte aqui do crafting Enquanto eu penso Eu vou montar isso aqui embaixo Lá em cima Porque vai ser uma coisa temporária Tá certo? E o que é? Olha Tá aqui o bog O bog Ele pra ser feito É um É um carpet Não Aqui ó É Uma célula de água E areia E sand Aí eu faço Oito bog Beleza Como é que eu faço isso aqui? Eu vou Pegar essa latinha Que são três Então eu vou precisar ensinar isso aqui É a primeira coisa que eu vou precisar ensinar A fazer aqui em cima É Eu acho que são assim Pera aí Ou eu estou doido Aí ó Tá aqui A can Mas é can Ou é Agora eu fiquei em dúvida Não Célula de água Célula de água Como é que eu faço célula? Célula Não tem Vamos voltar pro bog E ver se eu chego lá Ah é assim ó É assim Garotinho Tá vendo? Já tá fazendo errado Ali é lata Não é a célula Agora eu tenho a célula Beleza Aqui eu vou lá E boto Import Ok Só que eu preciso pegar água Né? E pra pegar água Eu vou precisar de uma coisinha aqui Muito legal Chama-se Chama-se burrice De clicar toda vez Com o botão direito E apertar o C É não Brincadeirinha Vamos lá É o deployer Como é que eu faço Um deployer Um pistão Um baú Stone Cobblestone E Headstone Muito bem Um pistão Baú Cobblestone Eu tenho E cadê minhas Headstones Ah menininha Tá aqui Eu só preciso Vamos pegar todas elas Por enquanto Vamos lá Então Um baú Um pistão E o que é que o deployer faz? É Cada vez Que ele Recebe Um sinal De headstone Ele É Emite Como se você clicasse Com o botão direito Então Vejam só Gente Vejam só Que interessante Eu vou Deixa eu ver Que eu vou montar Isso aqui Acho que eu vou montar Não Tem que ser perto Do meu sistema de crafting Vou montar aqui Vamos lá Aqui Aqui E o que é isso Que é isso Caladinho Que você tá fazendo Aí meu filho Tá ficando louco Tô não Vocês vão ver O que é Menininhos Isso que eu acabei De fazer É uma fonte de água Infinita Agora Pera aí Eu tô apontando Para o sul Vou descobrir Em breve Pronto Eu posso pegar Aqui do meio Tá vendo Que ela não acaba Então vamos guardar Aqui Nossos Baldes D'água E eu vou Colocar o meu Deployer Aqui Não É com isso Que eu vou Do lado dele É não Então deve ser Com a minha Wrench Não É mais fácil Tirar e botar De novo Sai Pronto Aqui tem que ser O lado dele Ok Vamos lá Então aqui O Deployer Eu tenho que botar Aqui dentro Coisas dele Certo Aí eu preciso De um supplier Um supplier Pipe Como é que eu faço Esse Deixa eu ver Aqui Como é que ele chama Não Basic Logistics Request Provider Acho que é Provider Não Supply Logistics Esse aqui É um Basic Com duas Lápis Lazuli Eu tenho Eu tenho Lápis Azul Aqui De certeza Tenho Aqui Nisso E tem O Basics Por sinal Outra coisa que eu vou ensinar A fazer Rapaz É É o Basics Sabe Pronto Temos aqui O supplier Que vai ficar Aqui em cima Pronto Deixei ele aí Por enquanto Enquanto eu vou pedir Aqui as latinhas Que eu vou precisar Aqui Vou pedir a ele Dezesseis Lá foi Todo Tim Lá vieram Elas Dezessete Eu pedi dezesseis Eu acho Bom Tudo bem E o que é que eu vou dizer Aqui é ele Eu quero que ele Mantenha Dezesseis latas Aqui E Muito bem É Ali eu ensinei isso Certo E aqui Deixa eu só Pegar pra vocês verem Uma alavancazinha E vamos testar Se ele vai funcionar Olhando pra ali Aquele buraco Que vocês estão vendo ali Eu acho que eu dou um zoom Aqui Essas duas portinhas Vão abrir Na hora que eu meter Pronto Vamos ver se ele fez Não Calado Ele não fez Porque você não botou Nada aqui dentro Meu filho Botou um agora Botou Muito bem Vamos ver agora Viram que ele Deu o clique ali Pronto Aí Virou uma cela de água Certo E aí Eita Caraca Mas será que é aqui Que eu devia botar Um supplier desse Agora eu fiquei em dúvida O supplier Vai manter ali dentro Isso aí Beleza Certo Galera Eu preciso revisar isso aqui Porque é o seguinte O que acontece Eu tenho que ter o que tire daqui Eu tenho que ter uma coisa que tire As latas daqui Deixa eu pensar rapidinho pessoal Galera Totalmente noob Mas não se perde Isso aqui a gente vai usar Eu preciso aqui do craft mesmo E aqui É o seguinte No craft Eu vou ensinar ele isso Eu vou ensinar aqui Se entrar aqui Um desse Sai um desse Beleza Está feito Agora eu vou pegar aqui Nossos cobblestones Eu posso correr por aqui Mas eu não quero correr por aqui Não Espera aí Eu preciso de mais um Aqui é o supplier Eu preciso de mais um desse craft Se eu não me engano É com um glowstone Cadê ele aqui Craft É Duas glowstones E um bicho desse aí Beleza Deixa eu botar aqui por enquanto Meu app air Vou botar aqui Deixa aqui os motores Por enquanto O basic logistic Supplier logistic Não Você fica aí Sim É Duas Dessa aqui Beleza Vamos lá Pronto Eu aqui tenho que ensinar Eu sei disso Não Por que isso aqui é assim E antes Deixa eu botar aqui Logo quebrado Que a gente vai ter que botar aqui Alguma maneira De fazer o item Mas calma aí Tudo interligado Tudo beleza Deixa eu fazer logo isso aqui Como é que eu vou fazer isso aí Vou fazer um timer Deixa eu pegar logo que eu tiver aqui De redstone Cadê minha redstone Será que ela caiu aqui dentro? Não Aqui eu tenho dois cristais Caraca Eu tava com 27 redstone Aqui Oh rapaz Tem hora que me dá doida Pronto Vamos lá Eu não sei Esse não é fácil de fazer assim Tão fácil não Ah Antes de eu começar a fazer Já sei que eu vou precisar Craftar uma coisinha Que eu devo ter aqui Tá certo? Devo ter aqui Já alguns deles Deixa eu puxar ele aqui Pera aí Não Aqui é o stone Não sei o que lá O que Não é esse não Aqui Deixa eu puxar ele aqui Esse deve ser suficiente Então vamos lá Agora sim É o famoso timer Ok Isso eu já tenho O que é Isso aqui eu sei que é Com sinal de redstone Aqui eu sei que São assim Três Tá certo Certo Vamos fazer com calma Pera aí Vamos fazer com calma Beleza Pronto Eu tenho três desse Três desse E não vai dar Deixa eu fazer mais aqui Logo lá em cima Ou retado Eu tenho umas stones aqui Deve estar vindo pra cá Porque eu acho que eu deixei Um aqui Ó Estão no efeito aqui E eles estão saindo daqui Todos eles estão saindo daí E é pra estar vindo pra cá Será que tem outro canto Que eu coloquei? Caraca Foram pra onde? Foram pro default? Não Voltaram pra cá Caraca Não sei Não tenho nem ideia Não meu Deus Espero que não tenha vindo pra cá Não Mas se ver Já sumiu O diabo Ali mesmo estão no Eifers Ué 46 Ah Será que eu tenho Os itens craftados? Pera aí Tá aqui ó Todos eles Fica aqui Pronto 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 Ah Eu posso pegar logo aqui Que eu vou precisar de mais Pronto Deixa eu botar aqui Se vocês estão no pipes Que eu não vou precisar não Mas eu tô no lugar errado Aqui Pronto Ainda tinha o stone pipe pra caramba ali Não viu? Oh meu Deus Tudo bem Então vamos lá Vamos fazer aqui o timer Pra gente colocar ele aqui Certo? Ai Vamos lá Vamos lá Eu já tenho isso Tenho isso Certo Então agora é isso aqui Como é que eu faço? Ah É um redstone torch Beleza Ok Pronto Tá aí E Esse daqui Um stone Beleza Um stone Uma dessa E um desse Certinho Agora vamos lá E nós temos o timer Como é que ele funciona caladinho? Vamos botar aqui Tá aí ó Ele Tá vendo? Ele emitindo Sinal de redstone Eu vi lá O José Robson Diz que era 0.8 segundos Mas eu quero deixar aí Um segundo mesmo Tá bom Pronto Aí na hora que eu pedi Uma célula d'água Agora que eu ensinei A fazer uma célula d'água Ele deve Imediatamente pedir E mandar Quer ver? Vamos pedir uma Olha lá foi o Tim Vamos ficar olhando Foi a tela d'água E ela já voltou Ela já saiu Olha ela lá chegando Cadê? Ih rapaz Falhou foi Foi que falhou Não tá funcionando Já sei o que é É que eu estou apontando Para o lugar errado Eu tenho que apontar Para cá Ou para cá Sabia? É Isso é um bug Do timer Galera Porque ele tem que ficar Para o leste Ou para o oeste Ou ranor Ou sei lá o que É uma doidice aí Que é isso mesmo Eu tenho que ajeitar aqui Vamos lá Deixa eu guardar aqui Um dos coisinhos Porque o meu inventário Está muito cheio Espera aí Esse motor eu vou usar Para lá Esse eu vou usar Para lá 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 Estou tentando Para lá só itens Que eu quero Que eu vou usar ainda O que eu vou guardar Eu deixo aqui Que depois eu guardo Pronto Vamos lá Sai você Sai você Sai você Então furou aí Eu esqueci Dessa questão aí Galera Do lado Que ele tem um lado Certo Sei lá Por que disso Não me perguntem Porque eu não sei Vamos fechar aqui Essa fonte d'água Muito bem Então eu tenho que estar Apontado para o sul O sul O sul é aqui Pronto Para cá Está ótimo Sabe por que está ótimo? Porque eu vou até fazer O seguinte agora Vou fazer Essa fonte d'água ali Sabia? Vamos fazer ela ali Escondidinha Um está ali E o outro ali Beleza Ah meu Deus Deixa eu pegar aqui A range Que é melhor Sabe? Eu acho que com ela Eu consigo virar ele Se eu achar A minha range Está aqui Ou é essa Eu acho que é essa mesmo Não é Parabéns Então será que é a chave de fenda? Pronto Eu sei agora que ele está virado para lá Beleza Beleza Agora Deixa eu botar aqui o timer Ajustar ele para um segundo E vamos ver se ele vai funcionar Beleza Funcionou Está vendo aí? Não sei por que galera Não me pergunte por que Porque eu não sei por que Essa é a verdade E ninguém sabe por que também não Não sei não Então eu vou dizer Ele que sai um desse Vira um Vira um Não Um não Pronto Cadê o cano meu filho? Pronto Está conectado Deixa eu depositar aqui Umas coisinhas Que se ele precisar Ele vai pedir E aí a gente agora Deixa eu testar algo aqui Não Eu teste lá em cima É melhor Por que? Porque senão ele vai gastar de novo Já tendo coisa aqui Ele vai gastar Espera aí Vou botar isso aqui Não tem problema Vamos lá embaixo de novo Para a gente ver Que fica melhor E aqui eu vou pedir Uma célula d'água Aí ó Lá foi a celulazinha Voltou ela de água Cadê ela aqui vindo Olha ela aí Olha ela aí Perfeito 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 Funcionou Como uma luva Então sim Agora eu preciso de mais uma Crafting table Que eu não tenho aqui Nisso Aliás eu tenho uma crafting table Agora é só ensinar Pera aí Pera aí Menininho Eu preciso de mais uma Eu preciso de mais uma 4 E 4 E 4 Pronto Por que que eu preciso de 4 Vamos ver agora Aí eu sei o seguinte Aqui uma célula d'água Forma 8 bog earth E aqui Import Beleza Então já ensinei aqui a fazer Tá tranquilo como esquilo Beleza 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 Cura Ficou bom demais Diga aí Diga aí Agora eu tô pensando o seguinte Galera Só pra dar um toque Cadê meu Meu Ex of stream Resolvi isso agora Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui Vem cá Vem cá Vem Vira que massa É Muito legal Volta Sim Cadê vidro? Tá aqui dentro Eu vou botar esse daqui Não Melhor não Só tem um 6 Eu posso de repente usar ele pra alguma coisa Tá esses 3 aqui Pronto Aí Que lindo Perfeito Perfeito Galera Então pronto Ensinamos ele a fazer isso aí Não é isso? É Deixa eu ver aqui agora Um pequeno corte Bom galera A gente já tá com mais de 30 minutos Mas eu quero Utilizar Isso aqui Cadê ele? Utilizar isso Nossa senhora Utilizar isso Certo Redstone Cadê? Eu fiz um monte de redstone Vem pra cá Jetpack logo Não Não vou zelar agora não Ok Duas redstones Poderia botar Poderia botar Alavan Aqui também Poderia botar redstone É Carvão E você? E cadê meu carpenter? Deixa eu pedir ele Carpenter Venha cá meu filho Carpenter Não Não Peraí 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 Calma Aqui o apiary Eu tenho certeza Absoluta Que eu tenho um carpenter Que eu craftei Ele Usei pra fazer O meu Bializer E guardei Caraca Tá enchendo Olha Não disse que eu tinha um carpenter? É porque se eu tenho um Ele não aparece Eu tenho que arrumar Aquilo ali Sabia? Eu vou arrumar Agora Pronto Esse daí mesmo E esse daqui também Eu não quero deixar um item Por stack não Pronto Ok Então vamos lá gente Eu vou temporariamente Montá-los aqui Pra poder a gente Como é que se diz Trabalhar com Cadê aqui o outro? Oh meu Deus Deixa eu guardar logo isso aqui Que eu não vou precisar agora Isso aqui Tá aqui Rapaz Pronto Esse daqui Vai trabalhar com dois Então eu vou colocar ele aqui E você Com quatro Então eu vou colocar você aqui Certo? Esse daqui Eu já verifiquei Que é melhor assim Tá? Enquanto que esse daqui Funciona muito bem Obrigado Com os quatro Engines de redstone Certo? Então eu vou botar um aqui E um aqui Certo? E aqui agora Eu preciso De minhas alavancas Cadê elas? Estão aqui Pronto Aqui eu vou dividir Botar três E três Certo Beleza Pra que Caladinho você tá fazendo isso Meu filho Pra gente craftar isso aqui Vamos lá Vamos ver todos eles Logo É o bog Esse aqui Em que eu preciso Disso aqui Que é feito lá E vamos logo Fazer isso aqui Que é redstone E estanho Beleza Redstone e estanho Vamos botar logo lá No nosso Carpenter Espera aí Que eu tô gastando Isso aqui Sem necessidade Já gastei Por sinal Aí Eu vou perder Vai tudo bem Vai Redstone e estanho Muito bem Redstone E estanho Aí eu venho aqui No meu carpenter Que eu vou precisar Botar água nele E eu não consigo ter acesso Ao carpenter Pode uma coisa dessa Ah meu Deus Deixa eu fazer o seguinte Ah meu Deus Do céu André Pronto Agora sim Vamos botar aqui A água Pronto Tá cheio E aqui eu vou montar Aquela Estrutura E é o seguinte Eu clico no botão esquerdo Mesmo Tá vendo aí E ele vai começar A fazer pra mim aqui E vai consumir daqui Só que eu não quero São três Que eu vou precisar Pronto Vou fazer três aqui Eu vou precisar de quatro Na verdade Eu vou precisar de quatro Mais ou menos quatro Pronto Deixa ele ir fazendo Que tá Coisando E o outro é o seguinte Vamos botar aqui pra ele O bog Eu vou precisar de Disso aqui Ok De cooper Que é lá Com cobre Tá certo Tem o pit Que é Cadê ele Não Pit O bog Foi isso que eu vi Aqui Que é com cooper Tá certo Não é aqui Ah vamos lá No arboreto O arboreto É de gold É a mesma coisa Tá vendo aqui Só que com ouro É a mesma coisa Só que com ouro É E Depois eu descubro Um dos outros Vamos logo fazer Esse daqui Que esse é mais demorado Então primeiramente O de bog Que é com Bronze Bronze e redstone Então vamos montar aqui São três que eu preciso Um desses aqui Faz quantos Não é assim Faz quatro Um desses faz quatro E eu vou usar três Então beleza Então aqui já está bom Agora eu preciso botar Sabo aqui dentro dele Vocês vão ver agora E eu vou explicar Como é que ele funciona Preciso botar vidro O que acontece galera Ele vai derreter o vidro aqui Vocês vão ver Quando chegar nesse nível Aqui de energia E aí com o vidro derretido Ele junta com isso aqui Faz as quatro células Eu vou esperar aqui Pra vocês verem E aí a gente encerra o episódio Por aqui tá certo E no próximo A gente continua Com isso aqui Que eu estou fazendo Vamos lá Deixa ele chegar Aqui no nível De energia Que vocês vão ver Que ele vai com o vidro derretido Fazer as cápsulas de cobre E a mesma receita Pra gold E pra todos os outros minérios Pra fazer as outras coisas Ele atingir aqui Nisso ele vai continuar Carregando energia E na hora vai ser mais rápido Depois Depois que eu vou deixar ligado Aí os motores Ó Vai sair aqui As quatro cápsulas Cadê? Vamos lá pra gente Craftar o Bogart Olha aí ó Tá vendo? Craftou As quatro Aqui eu já devo ter um Senão tá perto Não Tá perto Deixa eu pegar logo Mais vidro ali Que eu preciso de muito Mais vidro Hum Vidro Vou pegar Sessenta e quatro Pronto Deixa o vidro Chegar aqui Chegar aqui Uh Que massa Olha lá Tá bom que tá pertinho ali Ai 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 Galera Sério Eu tô muito Muito apagado Com essa série Tá muito legal Bom Eu já vi que eu vou precisar De um de gold Deixa eu fazer logo A de gold Deixa eu fazer logo a de gold aqui É Um Dois Três Quatro Cinco Dessa E a redstone Vamos lá Vamos fazer aqui Vai viu Automático Que tá com energia Já lá Suficiente Entendeu? E aqui Bom Aqui galera Eu vou precisar esperar um pouquinho Deixa eu dar um corte rapidinho Que a gente já volta Galera Voltei Eu dei um boostzinho aqui Pra gente adiantar Deixa eu ver se ele Estaca não Eu vou precisar de quatro desse Deixa eu mostrar pra vocês O que eu fiz aqui Rapidinho Eu parei aqui E tirei o motor desse aqui E botei pra cá Pra ele Dando energia Que a gente fazer rapidinho Isso aqui Porque eu já quero deixar Nesse episódio Craftado Os quatro Como é que chama? Os quatro Que a gente fizer Tem dois Falta mais dois só Atenção Deixa acabar aqui Os quatro Que a gente já volta Pessoal Pronto galera Já aconteceu Eu vou tirar daqui Por que? Porque Como eu falei Eu quero criar aqui Um local definitivo Pra isso aqui Tá certo? E aqui Foi meio Provisório Na verdade Vocês sabem Foi só pra gente Já fazer isso aqui E eu vou escolher Um local Onde eu possa É Com tranquilidade Isso aqui tem que ser De água Redstone Eu vou usar ainda Ah Os pipes Pronto Um, dois, três, quatro Então desse aqui Posso guardar aqui dentro O carpet também Beleza? Beleza E aqui Eu preciso agora De dois Justamente Que eu tenho Pronto Agora deixa eu botar aqui Esse motor aqui De novo A alavanca Deixa eu craftar logo aqui Vocês vão ver Beleza Beleza Pronto Ligando Já tô fazendo aqui De tin Tá certo? E quando acabar O de tin A gente vai fazer De diamante E eu vou mostrar E eu vou mostrar a vocês Por que Que aqui a gente Precisa fazer A gente fez o arboreto E tem pro log A gente precisa fazer O Caraca Esqueci o nome dele Não é possível Aqui Pronto É esse aqui O Turberry Que é Com a De tin E Cadê aqui O ferment não O logger Que é com a de diamante São esses dois É a mesma receita Então muda isso Tá vendo? Então eu preciso de um logger E de um turberry Tá? São as outras duas coisas Que eu quero craftar Aqui Então aqui a gente já tem De tin Beleza E esse outro Que é carinho Para dedel Mas A gente precisa fazer E vai valer a pena Que é de diamante Já tá feito Pronto 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 Vamos agora craftar Sim eu preciso de mais Eu tenho quantas aqui É Study machine Eu tenho só um Preciso de mais três Mais três Study machine Enquanto eles chegam Vamos aqui Para a nossa crafting table Né? Sempre aqui no meio Vai ser isso Isso Vamos começar com esse aqui São essas três E não muda nada aqui É o mesmo recipe Aí tá aqui O pit bog O arborêton O arborêton O turberry Que é Turberry com pit bog E o De diamante Nossa Essa cara é demais Chega dando coração Fazer isso Mas tudo bem E o logger Pronto Então aqui Os nossos O que eu precisar Craftar Vamos aqui Mudar a divisão Rapidamente Rápido Mais uma Tira o capacete Não Eu quero ficar segurando Esse negócio Diamante Isso aqui É poderoso Pronto Aí Lindão Pessoal É isso aí Então galera A gente continua No próximo episódio Para a gente finalizar Essa questão aqui Ou finalizando Para a gente encaminhar Mais ainda Porque na verdade No higiene de Minecraft Tudo é um processo De evolução Tá certo? Então a gente continua No próximo aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio A gente passou muito Aqui nessa nossa caverna Que fantástico Mas eu acho que valeu a pena A gente aprendeu Muitas coisas novas E evoluiu Com muitas coisas Também Deixa eu ficar aqui Na frente Isso aqui Que tá legal De ver ele funcionando Aí pronto Então pessoal Peço a vocês que ajudem Na divulgação do vídeo Do canal Como vocês sempre fazem Sentando o dedo No joinha No favorito Pessoal Senta o dedo mesmo Não economiza Não tira do bolso Isso como falou Vitão Beleza galera E é isso aí pessoal Um abração bem grande Um brigadou E aquele Fui 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 Fui